Uma das empreendedoras que esteve comercializando seus produtos no espaço foi a Mara, que há muito tempo trabalha com a venda de produtos naturais, feitos de plantas medicinais. Por aqui, ela tem sabonetes, hidratantes, óleo de andiroba e o famoso mel de abelha. Eu trabalho com produtos naturais, eu tenho um plantio, um terreno que é de família. Começou com o meu pai, agora passou para a minha mãe e agora estamos com os filhos. Então, a gente tem um plantio de andiroba. Então, há 10 anos a gente já está tirando. Com a necessidade de ter os óleos, não só de vender nas feiras, eu fiz um curso, fui me adaptando. E aí, com ele, eu faço as pomadas para massagem, os hidratantes e também sabonetes naturais. São todos com plantas medicinais, mas a andiroba sempre está fazendo parte. Não uso nenhum tipo de conservante industrializado, são totalmente naturais e é isso. E tem dado certo? Sim, muito certo. Tenho muita encomenda, muita procura e todas as pessoas que uso se dão bem. A Rosângela também esteve expondo e fazendo a venda de mini jardins sustentáveis. Ela atua em uma empresa startup que trabalha com esse segmento. Nós somos uma startup chamada Raízes Biotec e um dos nossos segmentos de atividade é a produção de mini jardins, jardins sustentáveis, certo? Além das nossas mudas que são produzidas em laboratório. Nós somos uma biofábrica vegetal, chegando aqui no estado do Amatpá. Estamos com três meses aqui de atividades e expandindo para o restante do estado em termos das nossas atividades de uma forma geral. E aí hoje, como é que está a participação de vocês aqui na FED? Ah, excelente, né? Um sucesso, os jardins sustentáveis entre coquedamas, entre mini jardins, né? Cactos e recipientes também biodegradáveis, que eu acho que isso é a grande importância, né? De preservação realmente do meio ambiente. Essa nossa contribuição como empresário para o estado do Amapá é extremamente fundamental, né? E trazer isso para a população, essa conscientização, né? De não usar plástico e se for usar plástico, que use realmente de forma sustentável, biodegradável. Ocorreu, em frente à Secretaria de Meio Ambiente do Amapá, a primeira edição da Feira de Bioeconomia, que faz parte da programação Juno Verde, que esse ano tem como tema Biodiversidade e oportunidades de desenvolvimento no meio do mundo. Quem esteve no evento pôde conferir a exposição de produtos locais, açaí, palmito, mandioca e muito mais. A programação faz parte da nossa campanha Juno Verde, um grande projeto do governo do estado, né? E nós estamos aqui para movimentar a economia local. Estamos com os nossos parceiros do Selamapá e demais empreendedores locais, justamente para fortalecer o empreendedorismo dentro do estado, prezando pela nossa bioeconomia. Nós fizemos uma blitz educativa, na verdade, aqui na São José, né? Deu para movimentar bastante, a gente distribuiu mudas, foram distribuídas mais de 2 mil mudas. Isso é muito importante porque também a gente fortalece, incentiva o plantio de mudas, que a gente tem tanta carência, né? O Juno Verde tem uma extensa programação que vai ser realizada até o fim do mês.